O ID Jovem é um programa do governo general que prevê benefícios para a população jovem na faixa etária entre 15 a 29 anos. Além da idade, é necessário que a renda familiar não ultrapasse dois salários mínimos. Não é necessário ser estudante. Os benefícios, descontos de 50% em eventos de esporte, lazer e cultura, oferta de vaga totalmente gratuita em veículos de transporte, ônibus, trem e embarcação. E agora convido para fazer parte da mesa a seguir com a autoridade presente, a presidente da Câmara Municipal de Itaberuna, Amanda Correia Braga Pacheco. Convido também para bater parte da mesa, o vereador Glauber Vázquez. E o presidente estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Jéssica, Jéssica Orrana. Conselhora da Secretaria Nacional de Juventude, Thais Nascimento. Convido também para a Secretaria de Assistência Social de Itaberuna, Camila Andrade Pires. Convido também para a Sérgio Ferreira Braga, coordenador da Quarta Municipal. Convido também para a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Itaberuna, e da Secretaria de Ação Social de Itaberuna. Convido também para a Secretaria de Ação Social de Itaberuna. Convido também para a Secretaria de Ação Social de Itaberuna, da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Itaberuna, Henrique Pouco, presidente do PNB. Convido também para a Secretaria de Ação Social de Itaberuna, e também José Borgaldo de Oliveira, presidente da Câmara de Campos 5. Convido também para a Secretaria de Ação Social de Itaberuna, e também para a Secretaria de Ação Social de Itaberuna, com 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 a Secretaria de Ação Social de Itaberuna, 01-008 Diretor Diretor Coab Diretor João Alto Diretor Diretor Público Cláudia Sousa de L.A. Guarda-Berite Itaperuna Vinícius Bastos Presidente do Grupo de Esportes 141 Teta Preta Também convidou o representante do Rota de Clube de Itaperuna Sr. Felipe de Oliveira Angello Aplausos 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 Social, Léo Lávio. E para sua participação, ele se apresenta o nosso amigo, pastor Cris Farol do Charié, da Igreja Evangelica Vida Profunda. Júlio César Formelas, capítulo, é, capítulo que eu morei da perona, capítulo que eu morei da perona, também agradecer a presença, fica aí, nosso exercício. E também, reputando, advogado da Câmara Municipal de Perdeira. Marisa, da Câmara de Abel e Bé, Marisa também. A Marisa, da Câmara de Perdeira, também está fazendo posição da pílula. Agora pedimos que você coloque de pé para a execução do hino nacional, na voz de Mariano, que pede a Lula Sierra de Diva Profunda, em 263. Põe a presença do Sargento Gato e o Tiro de Guerra, 0108. Fernanda Martins, vice-diretor, grande. Saciante da mesa, vem com a boca, com a boca. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a mesa, o vereador do Alver, a Jéssica Orrana, a nossa amiga também que veio de longe para nos prestigiar juntamente com a Jéssica, a secretária de ação social Camila, a todas as autoridades aqui presentes, autoridades eclesiásticas, todos daqueles que estão aqui apresentando a nossa tarde de hoje, todos os jovens que se comprometeram em estar aqui conosco, muito obrigada, boa tarde e boa tarde aos funcionários da casa, à imprensa que nos prestigia aqui também nessa tarde. Em nome da Câmara de Vereadores de Itaperuna, agradeço a presença de todos dando boas-vindas convidados neste evento tão importante para Itaperuna e toda a região noroeste do Meninas. É com imensa alegria que damos início ao evento de lançamento do ID Jovem, um programa do Governo Federal que hoje será apresentado nesta casa e que foi uma solicitação minha e do companheiro Lauber, vereador desta casa. E com o apoio dos demais vereadores de Itaperuna e a aceitação dos nossos queridos vereadores, presidentes de Câmara da região noroeste do Meninas. Gostaria de registrar que de acordo com o último censo do IBGE, que foi em 2010, Itaperuna possui uma população total de 95 mil habitantes, sendo que a população de jovens está próxima de 20 mil habitantes, o que significa mais de 20% da população do nosso município. Esse 25% é composto por jovens. Consideramos no município cerca de 5 mil famílias de baixa renda, cadastradas no Bolsa Família. Diante destes dados e da expressiva representatividade dos 13 municípios do Noroeste do Meninas, temos hoje aqui representando o ID Jovem, a Superintendente Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Jéssica Humano, e a consultora da Secretaria Nacional de Juventude, Thaís Nascimento, As quais passam agora a condução deste evento para representar o Programa Identidade Jovem a todos nós. Muito obrigada a todos e que vocês participem e que gostem do evento. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos e a todos. Desculpa, eu saí tão cedo de casa e ainda estou no bom dia aqui, estou dormindo. Quero saudar a mesa aqui, minha amiga Thaís, consultora da Secretaria Nacional de Juventude, esse vereador, irmão, amigo Glauber, a Amanda, essa jovem que eu fiquei super feliz de ver que Itaperuna está à frente do Estado, tendo uma mulher jovem presidindo a Câmara e Camila, e ele representa a Secretaria de Assistência Social. Dizer que é um dia histórico, Glauber, acho que não só para mim ou para você estar aqui em Itaperuna hoje, nesse dia, nós que lutamos tanto para aprovar o Estatuto da Juventude, Glauber muitas das vezes, Amanda, junto comigo, ia para a Brasília lutar pela aprovação do Estatuto da Juventude, um Estatuto que demorou 10 anos para ser aprovado. Então, ficamos 10 anos na saúde para aprovar um Estatuto que é uma ferramenta importante de garantia de direitos para os jovens, para todos os jovens do país de 15 a 29 anos. Em 2013, finalmente, nós conseguimos aprovar esse Estatuto e hoje, só em 2017, nós estamos aqui hoje lançando o programa Identidade Jovem, que é um programa que regulamenta esse Estatuto da Juventude e que, de fato, traz para a juventude esses direitos. Que direitos são esses? O IDJovem é um programa que vai regulamentar dois eixos do Estatuto da Juventude. O Estatuto tem 11 eixos e esse é o primeiro programa regulamentador do Estatuto. Ele vai regulamentar o eixo de mobilidade urbana, acesso à mobilidade no território e o acesso à cultura. E através do Identidade Jovem, que é um aplicativo que todo jovem tem de 15 a 29 anos, que possui renda familiar de até 2 salários mínimos, é só baixar esse aplicativo, esse equipamento, se cadastrar no Cade Único e aí você vai receber o número do NIS. E aí, a partir disso, você consegue baixar o aplicativo e ter acesso aos benefícios. Que benefícios são esses? Hoje, todo jovem que tem a identidade jovem, o IDJovem, ele pode viajar gratuitamente para qualquer estado do país, independente de qual motivação for. Então, por exemplo, se algum jovem de Itaperuna quiser viajar a lazer para Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, hoje, cada ônibus é obrigado a ter dois passos livres e duas milhas passadas disponibilizadas para o jovem que tem o IDJovem. Além disso, o jovem que tem o IDJovem, hoje, tem direito a não pagar a taxa de inscrição do ENEM, que é muito importante isso. Muitos jovens deixam de fazer a prova do ENEM por não cair o dinheiro da taxa de inscrição. Então, hoje, o jovem que tem o programa IDJovem, que tem a sua identidade jovem, ele pode fazer não só o ENEM, mas o Rio de Janeiro é pior do que foi uma lei lá para o Oceano, qualquer concurso público do Estado, hoje, o jovem que tem o IDJovem está isento e pode se inscrever gratuitamente no programa. Além disso, o jovem que tem a identidade jovem tem acesso à minha entrada. Independente de ser estudante ou não, hoje, o jovem que tem a identidade jovem tem acesso à cultura, atividades de esportes, lazer, educação, teatro, cinema, enfim, tem acesso à minha entrada. Muitos jovens não têm acesso à escola. Nós sabemos que, nos grandes grotões de pobreza, eu não sei como é o caso de Taperuna, tem vários, na parte da residência, principalmente, tem jovens que não têm acesso nem à educação. E hoje, com a identidade jovem, a gente consegue garantir que esse jovem também tem acesso à cultura e é um avanço muito grande. Então, acho que, mais do que ser pra uma questão de estar aqui hoje, agradecer a adesão, agradecer a iniciativa de vocês de darem aderir no programa, dizer que, sem a adesão do município, a gente não consegue avançar. Hoje, aqui, no município de Taperuna, nós temos mais de 5 mil jovens aptos, hoje, a aderir em um programa. Então, ou seja, tem 5.400 jovens já inscritos na Cádio Único e que, hoje, já são beneficiários e, infelizmente, eles nem sabem que têm esse direito. Então, eu quero comemorar esse avanço e também pedir o compromisso, tanto da Câmara, quanto da Prefeitura, para nos ajudar na divulgação e na fiscalização, principalmente, para que a juventude, de fato, consiga ter acesso, conheça ter acesso e que a gente, também, enquanto Poder Público, fiscalize para que esses empresários na ponta ainda estão cumprindo e garantindo que a juventude não tenha nenhum direito a luz. Então, eu venho aqui agradecer, parabenizar vocês por esse esforço, por esse empenho que a gente está trazendo no Programa ID Jovem. É o primeiro município da região noroeste que está lançando o programa. Temos outros aqui já interessados e esse contato aqui é importante porque eu já conheci o vereador Rafael Dornalff, de Bom Jesus, que está aqui, mas agora também tenho a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros municípios e, sem dúvidas, já me coloco à disposição para estar indo lá, visitando colégios, visitando prefeitos, para também estar levando esses benefícios para essa cidade. Então, agradeço todos vocês aqui presentes, todos os jovens. Quero agradecer todos os secretários de cultura, de assistência, os demais vereadores que estão aqui presentes. Agradecer ao Glauber, que é um grande... Na verdade, ele perturba bastante a gente lá no Rio de Janeiro. Ele vai muito atrás de projetos de voluntários para a juventude. Agradeço a você, Alonso. É um prazer. Você também que encabeçou esse evento aqui. E dizer que eu quero estar aqui mais vezes, eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu sou cidadã de Caperona. Então, eu quero ver o título desse ano. Então, eu tenho uma responsabilidade maior e quero vir aqui mais vezes divulgar esse programa e fazer com que 5 mil jovens sejam beneficiados e explorem e tenham seus direitos, de fato, concretamente garantidos. Obrigada. E me coloco à disposição de vocês. Quando estiverem no Rio ou tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ajuda da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, independente do assunto ID Jovem, mas outros projetos, ou se tiverem ideias, sugestões, eu estou à disposição de todos vocês. Obrigada. Gostaria de ouvir a nossa secretária, Camila Andrade, secretária de Ação Social. Boa tarde. Cumprimentando a nossa Presidente Amanda, eu cumprimento toda a mesa. Cumprimentando minha colega Vanessa, eu cumprimento todas as autoridades que estão com toda a mesa. Agradeço a presença de cada um de vocês. Quero dizer que a gente está muito feliz de poder estar lançando esse programa aqui hoje. De agradecer ao Glauber e à Amanda por essa iniciativa. Agradecer à Jéssica por ter vindo. E eu quero dizer que estou muito feliz, Glauber, de ter representantes tão novas como vocês, que vão à luta, que correm atrás. Fiquei muito feliz de ouvir isso da Jéssica, que tem muitos anos que vocês correm atrás desse estatuto. Foi aprovado. Que vocês continuem assim, que vocês sejam um espelho de referência para os jovens que estão agora aqui acendendo esse programa. Que correm atrás de mais benefícios, cada vez mais, para que vocês sejam os principais beneficiados. Eu quero dizer que a Secretaria de Assistência Social está inteiramente de corrupião como analisar esse projeto. Dizendo que o nosso gestor aqui, o Emar, está também à disposição de cada um de vocês que quiserem tirar alguma dúvida sobre o NIS, que é o Número de Inscrição Social. Para vocês terem acesso, né Jéssica, ao IBJ, vocês precisam estar inscritos. Se ainda algum de vocês não possuem, vocês procuram um cais mais próximo da sua residência ou podem ir direto na central do Cadastro Único, que é ali na rua do Antigo Fórum, na rua da Secretaria de Educação. E dizer que a gente está muito feliz, porque é uma das formas também de a gente alcançar os jovens, né. Tirar eles da ansiosidade, como a Jéssica falou, há muitos jovens fora da escola. Aqui em Taperuma nós fizemos o levantamento e temos 9.940 jovens fora da escola. E já que muitos crianças, né, jovens, como vocês, não têm acesso à escola, que a gente consiga levar para esses jovens o acesso a esporte, lazer, cultura e que cada vez mais a gente seja cheio de vontade de passar o nosso tempo fazendo coisas que vão acrescentar a nossa vida, que vão nos fazer crescer como pessoas e que não tenhamos sempre para o seu idade. Vocês são o futuro da nossa nação e a gente coloca em vocês toda a nossa expectativa. Que vocês tenham essa coragem do Glauber e da Jéssica para lutar para correr atrás dos seus direitos. E a gente está aqui para garantir esses direitos. Vocês podem contar com a gente no que precisarem. Que Deus abençoe. Boa tarde. Aplausos Aplausos Boa tarde Boa tarde a toda a juventude que se faz presente aqui. Como é bom ver a casa cheia assim, né, Amanda? Jéssica, Camila, Cláudio. Ver todo mundo aqui, os jovens realmente endereçados. E eu fico muito feliz Desse programa, ele é jovem Que está sendo lançado agora Nesse governo Porque como a Jéssica disse ali E a Camila se aliantou A gente tem que acabar Com esse espaço ocioso Do jovem, que acaba levando para caminhos Cerrados, geralmente droga E é um governo que fez diferente É um governo que está apostando Depois de anos e anos e anos Foi criada agora a Secretaria Municipal de Cultura Que é uma forma também De ocupar esse tempo ocioso Dos jovens A gente tem que trabalhar junto Câmara, Secretaria de Ação Social Secretaria de Esporte Secretaria de Educação E esse ID jovem vem Nos ajudar muito Porque facilita, facilita o acesso De todos, porque nem sempre a gente Consegue fazer que todos Os projetos cheguem Tão viáveis a todas as pessoas Em todos os recantos E esse ID jovem veio para facilitar isso Para que todos realmente Tenham igualdade de acesso e de oportunidade Fico muito feliz Quero parabenizar mais uma vez A essa casa Glauber, Amanda, parabéns pelo trabalho Parabéns mesmo Parabenizar aqui a Camila Como nossa Secretaria de Primeira-Dama Parabéns ao governo Com mais esse avanço Para a nossa cidade E Jéssica Muito obrigado Parabéns pelo trabalho E o que vocês precisarem Da Secretaria de Cultura Conte para a gente Que a gente está aqui Para trabalhar junto Boa tarde Agora também Convimos para fazer o uso Da palavra O vereador Glauber Bastos Boa tarde Boa tarde Presidente Amanda Sem a senhora Servendo Não estaria acontecendo Pessoa jovem Pessoa dedicada Uma Presidente de Câmara De pulso firme Que da Perúna precisava Ter uma Câmara Ao nível Que está tendo Que a Presidente Está conduzindo os trabalhos Muito bem Graças a Deus Obrigado Camila Pela presença Nossa Secretaria De Ação Social Sempre presente Aduando bastante O município Uma das secretarias Mais destaque Do município Em todo respeito A Secretaria de Cultura Jornal Henrique Conto Que é um guerreiro Reagorando um novo ciclo Histórico Aqui em Itaperuna Que nunca tivemos Até contínuos A Secretaria de Cultura Mais de 20 anos Então É um resgate social Muito importante Para o nosso município Parabenizar também A Thaís Que daqui a pouco Vai explanar Um pouco mais Para o programa Do MP Jovem E também A minha amiga Guerreira Companheira de luta Jéssica Romano A Jéssica pessoal Nós temos uma história De luta Do movimento estudantil Muito extensa Nós nos conhecemos Há mais de 10 anos Atrás De Eu indo ao Rio de Janeiro Para os encontros Da juventude Partidária Agora Eu fiz parte Do MPTB Por 10 anos Na juventude Do MPTB Eu curti conhecer a Jéssica Saiu do MPTB Faz mais de 3 anos Mas a amizade Com a Jéssica Continuou Isso que é o mais importante As pessoas Precisam compreender Que a divergência Política A divergência Ideológica Não pode se comparar A divergência De homens Aqui mesmo Na Câmara Nós temos várias vezes Debates Debates quentes Debates calorados Mas debates de ideias Então Da mesma forma Que muitas vezes Eu tive com a Jéssica Vários debates Quentes Vários debates Mas tudo Em prova de uma coisa De uma situação De interesse do jovem Interesse do jovem Participar da política E nós trabalharmos juntos Para fazer o estatuto Da juventude E cansarmos De um ônibus E uma vez Que eu fui a Brasília Eu saí Do ônibus Aqui em Itaperuna Era Dez horas da noite Cheguei a Brasília Dez horas da manhã No ônibus E no mesmo ônibus Eu voltei Às cinco horas da tarde Para Itaperuna Então no total Foram vinte e duas horas De viagem Ou às vinte e quatro horas De viagem Vai em Brasília Luta por interesse Do jovem Do jovem brasileiro No todo Que a Jéssica Para quem não sabe Ela é uma líder Não só Na cidade do Rio de Janeiro É uma líder Em vários municípios Do Rio de Janeiro É uma cidadã Itaperunense Conhecida Por toda a cidade Da Itaperuna Agora Neste ano É uma companheira Que lutou E luta muitos anos Por interesse Do jovem E agora nós conseguimos Trazer Da Itaperuna O ID Jovem Que é Para vocês Ter consciência O importante Pessoal Do Tiro de Guerra No abrigo Do Ternet João Ricardo Pessoal Galera do Moado Do Moado Jovem Lá do Luão Galera boa Pessoal do Rôno Jovem A Guarda Mirim A Pedra Pena Que é o pessoal Dos Coteiros Mirim De Itaperuna Que isso Vocês que estão aqui hoje Vocês estão fazendo parte De uma história E vocês que vão Propagar isso Vocês que vão Ser os interlocutores Dos outros jovens Todos aqui hoje Presentes São lideranças Vocês que estão aqui Hoje Cada um de vocês Pode se considerar Uma liderança Jovem do nosso município E a partir de vocês Nós vamos ter Uma expansão maior Para outros municípios E para hoje E para todo o Noroeste Assim como O nosso querido Rafael Ralf Vereador de Bom Jesus Tenho certeza que vai Que vai contribuir E propagar isso Lá em Bom Jesus Nosso querido Amigo vereador Hoje em Bom Jesus De Amigo de Amigo Que vai propagar isso Também Nosso querido amigo Também vereador de Como se Zé Lamal Vereador de Como Si Com vereadores do Noroeste Presentes E também expandir Ao VD Joga E para aproveitar O vereador É pitão Não pode deixar Pedir Né Jéssica Mas hoje Eu vou te aliviar Para Jéssica Para você pegar Lá no Rio Vou dar uma resposta É para Camila Nossa secretária da Associação Social Camila Vamos expandir Esse programa Do Cade Único E ao mesmo tempo Nós vamos conseguir Expandir o ID Joga Nós temos hoje Cinco mil jogos Possíveis De receber Os benefícios Do ID Joga E já são Exatamente Nós temos que chegar No mínimo Camila Eu acho Até o final Essa gestão Se Deus quiser A oito mil Ou dez mil Jovens cadastrados Então precisamos Do empenho Da ação social Que a secretaria Trabalha muito A senhora Trabalha muito Para que possamos Aumentar O nível De cadastramento Do Cade Único E consequentemente O cadastro Do ID Joga Então pessoal A Thais vai falar Para vocês De forma mais específica Quais são Os benefícios Do ID Joga A Jéssica Também já falou E eu quero Aqui deixar Administrado Todo o meu Apoio A todo o jovem Toda a liderança Joga Que está aqui Presente hoje E nós estamos A disposição De vocês Aqui na Câmara E nós estamos Aqui segunda Quarta-feira A partir das 5 horas Podemos conversar Que às 6 horas Nós entramos em sessão Mas antes disso Quem quiser Contar Para o vereador Glauco Da vereadora Amanda Do vereador Rafael E por aí vai Nós estamos aqui À disposição De vocês Eu fui eleito Levantando a bandeira Da causa do jovem E eu não vou Largar essa bandeira Enquanto terminar O último dia de mandato Uma outra questão Que eu vou colocar Em pauta Durante Durante as próximas semanas É a provocação De uma lei municipal De lei De interesse Do primeiro emprego Do jovem Nós temos que ter Em Itaperuna Empresas cadastradas Para terem benefícios Dispostos Impostos Aquelas que empregavam O percentual de jovens Então Empregados De suas empresas Jogos De suas empresas Para que o jovem Tenha acesso De forma mais fácil Ao primeiro emprego O jovem Itaperunense Precisa Sair da nociusidade Esperando a luz Cair no céu Divina Mas não vai cair Se nós aqui Não atuamos Então Amanda Vamos fazer juntos O projeto Da lei Do primeiro emprego Para beneficiar O jovem Itaperunense Que não consegue Trabalho Já é tão difícil Conseguir um trabalho Então se a gente Conseguir fazer uma lei Estipular que as empresas Determinar Vamos colocar por exemplo Uma empresa que tem Mais de 100 funcionários Ela tem uma quantidade De além daqui Do governo federal Além do governo federal Que é a lei municipal Para que ela possa Também empregar Mais jovens Então Esse é o nosso intuito Essa é a nossa bandeira E eu aporto Todos vocês Participam juntos Muito obrigado E uma boa tarde Quero convidar também Para fazer uso A palavra Superintendente Estadual de Políticas Públicas Para a Juventude Consultora Da Secretaria Nacional De Juventude Taís Tascimento Boa tarde a todas e todos Quero primeiramente Saudar a Juventude Que aqui presente Estava nesta tarde Porque este evento É de vocês E para vocês Quero saudar também A mesa A figura da Mona Corrê Presidente da casa Também Da Camila András Da Secretaria de Ação Social Que embora seja um programa Um clínico A pública Desde a juventude Se a assistência social Não abraçar Esse programa Nós não conseguimos Avançar Jéssica Orrano Essa companheira De Caravana De Jovem E a Liga de Militância E também O vereador Alta Que desde que A Caravana Chegou ao Estado Rio de Janeiro Está sempre A Liga do Rio de Janeiro Querendo convocar A Caravana Aqui para o município Para nós É uma grande felicidade Estamos aqui hoje O primeiro município Da região noroeste Está lançando O programa Identidade Jovem E o programa Oficialmente Ele foi lançado Já 6 de dezembro De 2016 E após O lançamento Do programa Entendeu-se Que seria necessário Que houvesse Uma caravana Para os 27 estados E todos os seus municípios Embora Como aqui foi dito Tenha um perfil De 5 mil jovens A serem contemplados Com o programa Identidade Jovem Somente 167 jovens Atualmente No município Se utilizam Desse benefício Então nós temos Um desafio Muito grande De fazer com que As pessoas Conheçam o programa E que acesse o programa Então aos jovens Que aqui presentes Estão hoje Eu fico Um grande desafio Que vocês Possam levar A outros jovens O conhecimento Desse programa Estão vendo Estão vendo aqui O pessoal Dos coteiros E quantos intercâmbios E quantas outras atividades Vocês não podem fazer A partir De identidade jovem Que tem como benefício A passagem Intraestadual A Jéssica Ela falou um pouco Sobre esses benefícios Mas eu gostaria Também de reiterar Para que a gente Possa ter Bastante clareza O jovem Ele precisa estar No perfil De 15 a 29 anos Tem uma renda familiar De até dois salários mínimos Esse é um grande diferencial Nos demais programas Do governo federal E geralmente É uma renda per capita Esse não é uma renda per capita É uma renda familiar A juventude Que vai estar sendo Beneficiada A partir desse programa É geralmente Uma juventude Que está ali Na linha da pobreza A gente tem uma pobreza Dependendo do seu Comunitativo Familiar Que esse jovem Ele precisa Estar escrito No Rádio Unido Ele precisa Ter a cooperação Ministra Para que ele possa Acessar esses benefícios Como a Jéssica Sabia Nós temos Esse benefício Do transporte Intraestadual Nós também temos O benefício Da meia entrada Em eventos culturais Artísticos e esportivos Então esses jovens Eles forem A meia entrada No Museu da Manhã No Maracomã No Rock in Rio Que vai começar hoje Diversos jovens Adquiriram seus ingressos A partir da identidade jovem Pagando meia entrada E tantos outros O cinema O museu Todos esses eventos Do entretenimento Eles passam A ter meia entrada Nem todo jovem Que está dentro Desse perfil Ele é estudante Mas para aqueles Que são estudantes Que estão estudando Nós também Prevemos Mais dois benefícios A edição Da carteira estudativa De forma Totalmente gratuita E a inscrição No Enem Também de forma Totalmente gratuita Então não é um ganho Somente cultural E um ganho Somente de entretenimento Não é um ganho Também na parte Da educação É um ganho Também na parte Do trabalho Que esses jovens Não tenham a oportunidade De testar O curso Como a Jéssica disse Que recentemente Foi aprovado Pela LERJ Que todos os jovens Que possuem identidade jovem Possuem isenção Na taxa de Concursos estaduais Então é um programa Que visa a cultura O território A mobilidade A educação O emprego O perfecimento E propriedade Na cidade O programa Ele visa Ampliar O repertório Da nossa identidade E nós hoje Gostaríamos de firmar Aqui também Daqui a pouco Em termos Compromisso Do município Para que a gente Possa Reforçar Essa política Com a juventude Aqui na cidade E para que os jovens Possam acessar Cada vez mais Esse foi somente O início Da regulamentação Dos eixos Do estatuto Da juventude Mas nós acreditamos Que nós podemos Avançar ainda Muito mais E nós vamos Avançar Porque a nossa juventude Quer ter vez A nossa juventude Quer ter voz E nós vamos Empoderar A nossa juventude E eu gostaria De passar aqui Um videozinho Por favor Explicativo Sobre o programa Muito obrigada E boa tarde O objetivo do governo Vai provocar E aplicar políticas públicas No jogo De baixa vida Aquele simperecido No nosso juventude Mais próximo Eu gosto muito De teatro Eu gosto de show De sempre Estão começando Coisas novas E acho que Hoje vai ter mais Para isso De ter mais Atenção ao César Cultura. 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 do filho jovem aqui para o noroeste hoje vocês aqui de Itapiruna estão de parabéns eu quero aproveitar para estar levando para o meu município município de Cambuci gostaria de que vocês nos dessem um apoio grande ao Cambuci para que nós possamos lá também estar criando essa identidade nova que traz vocês a verdade que pudesse estar marcando comigo para isso um dia estar levando o Cambuci porque uma coisa assim de importância é que você não sabe o valor nós sabemos que o meu município de Cambuci é um município também pobre tem uma grande faixa de jovens que tem abaixo de dois salários mínimos que a família tem abaixo de dois salários mínimos que vai ser muito importante para os jovens do meu município eu tenho hoje aqui alguns representantes do meu município do Cambuci estão ali os jovens e eu quero estar levando então ver com vocês isso no município porque vai ser uma grande valia para nós lá só para você saber que o jovem vai ter direito de meia-recada de cinema de campo de futebol meia-passagem de onda totalmente grátis isso para a gente o nosso vai ser de uma valia muito grande então eu gostaria de estar junto com vocês se vocês pudessem dar essa ajuda para o meu município depois para eu portar para vocês para o meu município de jovens aqui e nós precisamos realmente o Armando e vocês de nós sabemos que nós estamos às portas aí das eleições do ano que vem nós precisamos de estar fazendo também nessas eleições do ano que vem a sua marcada também quem sabe de deputados jovens tentando uma mudança realmente muito grande também na política federal precisamos estar exigindo a ser um presidente que veio apresentar muito bem o nosso município só que hoje nós temos que trocar daqueles verdadeiros com o pessoal com o pessoal vejo você no Rio de Janeiro você que está aqui destacando o cenário para a nossa região isso para nós é muito importante agradeço muito o uso da palavra que a gente foi convidado aqui estou precisando para o apoio que você tem que ser como você então vamos falar para que isso possa acontecer uma razão assim muito obrigado o vice-presidente da câmara municipal de APB de Nilson Faria boa tarde boa tarde boa tarde a presidente e a câmara de Caperuna a todos o povo presente a vocês que vieram a primeira dama de Caperuna quer dizer primeiro antes de começar a te dizer a você que nós do município de Quento é realmente muito Caperuna que é o hospital que a gente tem aqui na região de Caperuna e a minha beca dessa que somos muito bem divertidos nesse hospital esse dia não tinha que esquecer de falar mas eu agradeço a vocês de coração que todas as vidas tem sal em APB graças a um hospital e um excelente médico que é uma região dizer para vocês muito jovens nós já temos ele encatado em APB graças a nossa secretária que também é bonita como vocês podem ver a secretária é bonita a nossa subsecretária Solinha e o nosso jovem de APB a Maria a assistente social de São Luís nós temos já cadastrado lá que eles acompanham já 25 dólares mas tem outros que aí já estão se cadastrando APB é uma cidade pequena mas uma cidade que tem uma cabeça muito aberta nós temos uma secretária a Vardessa a Vardessa não chegou em uma olhada para falar para a Vardessa é minha irmã mesmo de coração que ela sabe da nossa amizade eu sou o vereador e o vereador junto com o esposo dela hoje que veio ele foi presidente por quatro mandatos na Câmara de Vereadoras e a gente tem uma amizade muito grande mas ela é muito competente e por causa disso tudo tem uma equipe por toa que a sua minha trabalhadora as nossas assistentes sociais estão ali Vardessa Cardoso a Vardessa a Vardessa tem outra que é outra são todas trabalhadoras trabalham muito fazem um trabalho bonito na nossa região vocês sabem vocês estão vindo do Rio para ver isso aqui a gente está passando muito necessidade da nossa assistência social porque as assistências sociais secretarias o governo quer tirar tudo o que tem não é porque o cara ele quer tirar o que tem eu não sei por que quer tirar tanto o pobre e roubar tanto o Rio podia dividir um pouco com os pobres e para que o Rio tinha tanto dinheiro se ia pintando aí ele quer ter abatamento para esconder dinheiro para que esconder dinheiro manda no caso para a Secretaria é por isso Amanda nós estamos precisando você é a nossa primeiradão da equipe de Taperuma da Taperimbé é por isso nós estamos precisando de verdade que possa representar a Oeste com invenção você você Amanda que correu esse ativo conheci você há pouco tempo mas vejo que você o seu trabalho é um trabalho lindo você representa tão bem essa Câmara acho que você eu já tive na reunião com você aqui já na primeira vez já na terceira vez que eu venho nessa Câmara e muito bem recebido você faz um trabalho que poucas Câmaras faz, que difícil de fazer os presidentes de Câmara a gente tem de ser mais interessados eu sou o vice-presidente da Câmara nosso presidente não pode estar presente mas os presidentes de Câmara a gente tem de se unir do Noroeste todos os presidentes e trabalhar junto em conjunto sem ciúme sem inveja vocês sabem que Câmara de Vereador toda Câmara de Vereador é ciumenta não é dinheiro ninguém falar Câmara é ciumenta um tem ciúme do outro porque o prefeito fez isso pra aquele não fez isso pra aquele mas nós o presidente de Caperuma tinha uma ideia o de Camposí o de Bom Jesus um estúdio que tinha um barco eu estou sentindo fogo no Juninho aqui hoje não sei porque Juninho não apareceu mas juntar todos e trabalhar em conjunto na banda pra mostrar esse trabalho que você está fazendo essa pergunta parabéns você você está em primeiro lugar você está na frente trazendo pra gente esse evento o nosso jovem aqui dentro aqui sendo representado pela nossa grande amiga a Vanessa que é sorrinho e é nosso assistente social quando eu cheguei lá falei vamos ter esse evento ela falou não vamos levar o jovem que deu certo parabéns a Vanessa e quero você que você dê um abraço também pro nosso prefeito de Itaperuna a gente lá lá na nossa terra tem muita coisa de informação do nosso prefeito daqui eles falam muito bem dele lá você sabe que hoje falar bem de política é difícil pra caramba né porque todo político hoje eles veem o político hoje eles veem o político como ladrão e não é assim em todo segmento tem o bom que é ruim tem excelente médico e peço médico tem o bom o bom político e o péssimo político e nós somos muito taxados como ruim como ladrão eu não roubei ainda eu não pude também não tinha dinheiro pra esse lugar então eu tenho um só ladrão ainda depois vai dar certo só deixei de salvar de mais um mês porque eu não sou executivo mas deixei de subir na executiva eu tenho um licor que não vai dar na valência que eu tomando bem com 18 que eu não vou nada mas eu quero pedir ao alugado que ele possa fazer agora em um projeto e de ré porque ele os jogos já tem e pra nós não tem nada eu não posso me matricular agora eu já passei tem nada de discussão que eu pedi eu sei lá o ite velho agora só nem quando eu ia vender o ite velho porque eu quero me embarcar nessa amante obrigado que eu sou a saudade pessoal você pode ter certeza que cada dia nas minhas orações você vai estar presente na sua oração a primeira trama e com adorar nós moramos por todas as autoridades todas as pessoas do mundo todos os que a gente faz isso graças a Deus tem o prazer que tem a oportunidade de poder ser possível ouvir o livro do qual eu faço parte da maioria das coisas que eu tenho batistas de Avedé sou evangélico com muito orgulho não sou orgulho por ser evangélico por poder servir ao meu Deus e por isso eu sou feliz que sei que vocês cada um de vocês possa ter a sua religião não sou contra a religião de ninguém sei que cada um tem a sua fé a sua religião e que Deus abençoe cada um Deus só tem mas caminho para ele no céu só Jesus Cristo Deus abençoe agradecer a presença do excelentíssimo do vereador Sinei Nunes Sinei Correio para fazer parte da mesa e quero convidar também para fazer uso da palavra o vereador da cidade vizinha de Montesú do Itapapuanga senhor Rafael Alten boa tarde é um pouco difícil e eu conheço a parte de várias lideranças personalidades de Itapapuanga da região mas vamos tentar e passar a nossa informação agradeço o convite da presidente da Câmara a Amanda como eu já conheço há sete tempos do nosso companheiro líder juvenil Glauber Passos da superintendente estadual Jessica Havana da nossa companheira Taís que comanda geral da Taís da secretária Camila acredito que seja representante executivo no momento agradecer nós também não podemos deixar agradecer o secretário de Estado Tiago da Folha pela oportunidade e a sessão de você poder iniciar aqui no interior trazendo esse programa de sua importância para todos nós principalmente os homens eu infelizmente não posso participar eu já tenho mais de 29 anos mas se eu tivesse menos 29 e dentro da faixa etária dos fatores eu estarei participando é muito importante estar aqui sem nenhum ciúme de Itaperuna ser a primeira cidade do norte e do oeste a divulgar a apresentar e lançar o programa nós de Mãe Jesus não vamos ter uma oportunidade acredito dentro do nosso futuro agora então nós da cidade de Mãe Jesus os homens nós contemplamos todos os homens de Itaperuna de Mãe Jesus da região principalmente do interior do estado para que aproveitem essa oportunidade porque como alguns companheiros dizem o nosso companheiros desse presente disse que o governo só nos toma mas a oportunidade que o governo tem de apresentar o programa de uma questão dessa para a comunidade principalmente para os jovens que necessitam desse apoio para o transvado para visita de outras cidades em Mãe Jesus a gente tem várias escolas principalmente no Instituto Federal onde vários jovens são residentes aumentando que são de outras cidades então esse é muito benéfico Jéssica que eles vão poder visitar os seus familiares no final de semana ao final do mês por estar em uma cidade vizinha somente escuro e a gente pede que os jovens façam bom uso e serem uso em busca da cultura do turismo do esporte da história e principalmente da educação eu acredito estando jovem com 32 anos que a educação é um dos instrumentos mais importantes para a quantificação no país para a estabilidade econômica social moral principalmente o que o país sofre e precisa hoje que eu eu insultando a jovem talentosa contando eu não pude deixar de observar dois trechos que tornam muito nós que é o seguinte não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer é sobre escalar e sentir o caminho te fortalecer então não adianta nada a gente chegar no topo sem olhar para trás o que nós passamos por esse momento porque o para mim é árduo mas a vitória é certa então se a gente não batalhar para mim a gente não tem vitória também tem outro que dizer que diz assim não é sobre público o seu dinheiro é capaz de comprar e sim em cada momento o sorriso a se compartilhar então não adianta ter dinheiro e não ter a presença dos amigos da família e dos são colegas eu estou no nosso companheiro do zero na aula presidente da Câmara de Camusí onde ele diz que a cidade de Camusí é pobre e eu escuto muito falar que as cidades do interior são pobres eu gostaria até de verificar com a sua permissão as nossas cidades do interior não são pobres elas são muito ricas infelizmente nós não estamos sabendo nós não estamos sabendo aproveitar e lágrimas isso infelizmente nós no interior há muito tempo nós estamos empolgrecidos nós precisamos é que o governo volte os olhos para nós no interior não somente em época de eleição mas por um momento igual está acontecendo na Secretaria de Esporte e Juventude trazendo essa proposta para todos os jovens eu acredito nos jovens e se os jovens começarem a regraçar as ondas e botar em prática todo o vigor que vocês que nós temos ou a experiência dos mais velhos nós vamos transformar não só a nossa cidade como o nosso estado e o nosso país é isso que nós precisamos uma mudança uma busca pela moralização pelo respeito e pela dignidade nós políticos nós somos emocionados em alguns momentos mas nós somos muito apedrejados em mais ou menos porque olham os políticos como rupos ladrões e desinteressados mas é difícil a gente ver jovens igual eu e vários outros e a coragem de assumir o compromisso e a responsabilidade da comunidade vir aqui botar na cara dizer estou preparado estou empenhado estou convido que com o nosso apoio a gente pode ser uma peça transformadora para a política não diretamente mas só isso lá em Dom Jesus eu estou velhado mais jovem da comunidade municipal e eu percebo que se eu não conseguir dentro desse contato de quatro anos ser uma peça transformadora é pelo menos eu vou abrir caminho para que os outros jovens corajosos possam sim assumir responsabilidade junto a sua comunidade e isso a gente conclama a todos os jovens eu esperava que a câmara pudesse estar super notável para os jovens mas a gente sabe que por alguns objetivos de ensino de educação de escola alguns não poderem mas que vocês possam levar e disseminar toda essa informação que nós trouxemos ali vocês jovens são a peça fundamental de início e final de transformação do país do Brasil lindo e transparente que a gente tanto ao meio se nós jovens não assumimos nossa responsabilidade agora não vai ter ninguém que vai ficar conto é só isso um forte abraço a nossa missão do Brasil a gente vai chamar também para fazer outra palavra comandante do tiro de guerra 01-08 subitamente João Ricardo é uma honra que ele já participou nesse momento histórico aqui onde um projeto fabuloso está sendo desenvolvido e implantado o tiro de guerra ele tem um trabalho que recebemos os jovens numa fase em que eles estão passando da menoridade para a maioridade então nós recebemos entre aquele jovem que ele muitas vezes não está ciente das responsabilidades que ele adquire ao momento que ele passa sem maioridade então o nosso trabalho ele é voltado para essa conscientização além do que a parte da instituição militar mas o tiro de guerra se caracteriza para a formação de cidadão então a gente passa a moção de cidadania a moção de civismo o trabalho em equipe esse ano nós estamos desenvolvendo junto ao tiro de guerra o projeto de liderança então a história de liderança o que é essa história de liderança todo o trabalho do caso do tipo de guerra ele mostra até o final o que a gente adquire com o resultado daquele trabalho da gestão da equipe da liderança e como fazer as pessoas se motivarem com essas coisas um dos lembrados do tipo de guerra é o fazer acontecer então o jovem tem que fazer acontecer nós vemos aqui a história do governador da Jéssica as pessoas que fizeram acontecer começaram num projeto num sonho batalharam foram atrás e fizeram que acontecer isso que nós queremos produzir para os nossos novos antigo de guerra que eles saiam dali além de ter cumprido o dever militar dele que eles sejam sejam cidadãos melhores hoje em dia nós temos um mundo que apesar de todas as vidas sociais parece que aproxima as pessoas mas na verdade elas acabam afastando e esse convívio do tipo de guerra nós trabalhamos com isso com o ser humano quando tinha nós estamos noventa pessoas juntas cada um com o seu problema cada um com as suas diversidades cada um com a sua cultura então o exército é uma quantidade tão prática nós somos todos ricos, portos, pretos, brancos, úteos todos estão lá e isso é muito jovem ele tem essa capacidade de viver iniciar isso todo dia não viver aquele mundo do seu lado mas ficar junto trabalhar em equipe o resultado final ser alcançado do trabalho deles nós temos lá um projeto que é a horta comunitária que é um projeto que eles trabalham que eles fazem e no final a gente distribui entre eles nós temos lá nós fizemos esse ano de um trabalho muito importante descobrindo a história de Itaperuna vamos junto com o professor Alito o médico de história de Itaperuna foi pesquisada a história por eles foi apresentada uma palestra também sobre a história do tio de guerra nós pesquisamos toda a história do tio de guerra há 70 anos que está aqui em Itaperuna fizemos um memorial desse tio de guerra para que gostar para eles que cada um passando ali colocando um tijolinho as coisas funcionam mas para todos funcionarem tem que estar todo mundo junto é uma coisa que nós falamos lá juntos nós somos mais fortes individualmente nós não conseguimos nada então parabenizo a forma de treinadores aqui em Itaperuna pelo trabalho dos jovens que os jovens aproveitem isso estou vendo lá as minhas carinhas estou vendo lá porque é aquilo que eu falo aproveitem agora vão viajar vão conhecer o mundo que o mundo ele é grande cada vez que nós nos expomos a outros lugares nas nossas culturas nós crescemos isso é importante aproveitem para fazer o turismo histórico conhecer o Brasil a gente só vai mudar o Brasil no momento que nós conhecemos a nossa história e um povo que não conhece a sua história não conhece os seus heróis não conhece os legados que foram fechados para outras pessoas é um povo que nunca vai crescer é um povo ignorante é um povo que é manipulado então nós temos que conhecer a nossa história e agora a gente pode organizar a presença aí o ex-vereador Gerardinho Lacerda obrigado pela presença e vamos aí a gente convidar a presidência da Câmara Municipal de Ita Peruna a Câmara Municipal de Ita Peruna para fazer as operações finais mais uma vez quero agradecer a presença de todos e dizer que infelizmente a Câmara a Câmara vamos poder estar lotados do que nós queremos porque tem um evento muito grande também na cidade agora que é um evento estudantil é a finalização hoje dos Jogos Olímpicos no município que está sendo um sucesso está sendo proposto pelo nosso prefeito pela Secretaria de Esporte e Ação Social e eu quero agradecer a cada um dos meus novos colegios vereadores presidente vice-presidente em Câmara todos vocês em Nildo o Tiro de Guerra a Unida a Guarda todos vocês que estão aqui os escordeiros todos vocês sem sombra de dúvidas foram muito importantes porque aqui nós temos pessoas que vão estar propagando pessoas que são formadoras de opinião vão estar levando aquilo que nós estamos implantando aqui hoje juntamente com a Jéssica Thais o vereador Paulo a nossa secretária Camila Andrade então vocês vão estar ajudando a todos nós vocês são a ponte vocês são a mente que vão estar aqui plantando esse projeto esse lindo projeto aonde vocês forem a todos os jovens que estão aqui que abraçaram a nossa ideia a todos vocês que acreditam que nós podemos começar a mudança de nós mesmos nós vamos começar a implantar implantando esse projeto aqui no nosso município e toda a região o meu amigo José Renato e o G. Nilson eles ficaram super empolgados no papel também com o projeto então eu tenho certeza que vocês estaram marcando que Thais juntamente com a Thais juntamente com a Jéssica serão levando o projeto ID Jovem para toda a nossa região noroeste curvinense e sintam-se abraçados por Itaperuna porque Itaperuna como povo de uma região nós queremos nos unir realmente para poder fazer a diferença e mostrar que o nosso noroeste é forte não é, Nilson? eu tenho visto a sua luta também ao governante de João Ricardo que tem feito grandes coisas dentro daquele tiro de guerra junto com Sargento, né? Sargento Gale e eu sempre erro as patentes vocês me desculpem então eu tenho visto o trabalho de cada um de vocês ao comandante todos que estão aqui e eu quero parabenizar e dizer a vocês que a Câmara de Vereadores de Itaperuna em nove meses desse ano nós estamos nos empenhando para fazer a diferença fazer com que Itaperuna possam olhar os políticos de forma diferente a nossa região possa olhar de forma que nós estamos trabalhando para realmente fazer um município melhor e contamos com toda a região noroeste para abraçarmos essa e tantas outras causas muito obrigada Jéssica Thais a todos aqui presentes por trazerem essa novidade e a partir de agora vai ser uma experiência e dizer também que temos uma novidade que a nossa secretária de ação social Camila Andrade fez um pedido ao prefeito Camila e que eu e o Alba já estamos lutando também por isso que ela fez esse pedido e vai ser enviado para a Câmara e certamente a Câmara aprovará a criação da coordenadoria da juventude e a coordenação da coordenadoria e a criação da coordenadoria para mulheres no nosso município então parabéns secretário por essa ação nós estaremos na Câmara de Itaperu esperando ansiosos por essa criação para aprovarmos aqui na Câmara muito obrigada obrigada a todos e vamos tirar uma foto aqui no final para a gente poder deixar o registro muito obrigada de coração nós vamos aqui também assinar um tempo para legalizarmos a adesão do indês jovem aqui no nosso município é que eu quero fazer os jovens também para fazer a foto que está chegando aqui para frente e também que o índice jovem eu tenho os compromissos do programa de cidade de ordem realizando-os hoje que a fim de setembro de 2017 a cicaturas do tempo se conforme o índice entre os homens competentes na realização do programa de cidade de ordem aqui em 10 horas no município de Itaperu os termos de compromisso e a fim a sua seguida para o acesso da reentrada para pessoas 15 a 20 milagros e de artísticos mundurais expulsivos de lazer a reserva de duas vagas gratuitas e duas vagas para a informação do nosso esporte coletivo interestadual é a verdade da prisão de carteira e distância a gente está a ver o que 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 está a ver Obrigado.